Música Hermida Dom Bosco Olha que lindo lugar Tem alguma novidade hoje aqui, João? Tem um parquinho novo Um parquinho novo Nós vamos lá Tem um parquinho Que legal, né? Hermida Dom Bosco, Brasília Olha aqui Que visual Olha, tem um para cada lado Muitas pessoas podem ir Podem ir ao mesmo tempo, olha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que será isso? Tchau, tchau Chegou no alto, Joãozito? Já chegou aí? Ih Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi, meu lindão Oi, meu lindão Balança aí Balança aí para eu ouvir o som A música é bem Ó, tá rodando já Tá rodando lá em cima Tá rodando Uau Tchau Tchau E aí Tchau Estou Tchau Olha pra cá, tchau, olha pra cá, tchau, tchau, dá um tchau com a mão, bota a mão aí, dá um tchau com isso aí, valeu.